Fala aí rapaziada do canal, aqui é o Arnaldo Deká, como sempre, é o único que publica coisas nesse canal. Eu não sei nem porque vou continuar falando o meu nome. Esse vídeo é pra comemorar os 10 mil inscritos no canal. Porra, vocês são foda, cara. Ah, em 2000... eu comecei esse canal, eu criei em 2006, mas não tinha pretensão de ficar fazendo vídeo todo dia ou toda semana. E criei um canal, por criar mesmo, tinha uma opção no meu e-mail, no Gmail, eu falei, ah, vou criar um canal e deixar parado aqui, né? Pra poder se inscrever nos canais de outras pessoas. Aí em 2007, quando eu comprei o 360, eu comecei a fazer uns vídeos de bugs que aconteciam nos jogos. E comecei a despejar eles no YouTube só mais pra compartilhar com os amigos mesmo. Nunca tive pretensão de ter canal nem nada. Em 2012, eu fui removido do True Achievements, o site de conquistas mais reconhecido aí das internets da vida. Então, a partir de 2012, eu comecei a criar mais conteúdo pro meu canal, devido ao fato de ter sido removido do True Achievements. Uma forma de aliviar um pouco o fardo que eu carreguei nos últimos 3 anos, por ter sido banido injustamente do site True Achievements, ter sido julgado como bugador de Gamerscore. Então, eu usei o YouTube como uma forma, meio que uma terapia, né? Pra poder compartilhar com o pessoal que sempre me acompanhou aí essa questão de Gamerscore. Então, chegar em 10 mil inscritos pra mim é surreal, cara. Eu nunca imaginei que fosse chegar a ter tantos inscritos no canal assim. Eu não sou YouTuber, eu não faço isso aqui pra ganhar dinheiro. Eu faço só pra ajudar a galera mesmo, pra divulgar um pouco desse cotidiano que eu tenho aqui de jogar, fazer ponto, Gamerscore. Gamerscore, nunca tive pretensão de ser uma espécie de jornalista ou ser uma espécie de levantar uma bandeira. Até porque todo mundo que acompanha o meu canal sabe que quando eu tenho que meter o pau, eu meto o pau mesmo. Quando a Microsoft faz alguma coisa errada, eu falo. O caso da dashboard, eu meti o pau. Ah, promoção bosta, eu falo. Eu não quero ter papas na língua de ficar amarrado a uma coisa só porque, sei lá, eu ganhei tal coisa, então eu tenho que falar bem. Eu ganhei, por exemplo, o Halo 5, mas foi um jogo que eu gostei. Eu não sou fã de Halo. Eu já falei isso aí pra galera. O pessoal que me conhece sabe que eu não sou fã de Halo. Mas o Halo 5 eu gostei. Não é porque eu ganhei o jogo da Microsoft que eu vou falar que eu gostei, entendeu? Então, caso da dashboard, eu achei uma porcaria essa nova dashboard. E estou falando pra vocês aqui abertamente. O canal é uma forma de expressar as minhas opiniões. E eu não tenho rabo preso com ninguém. Não tenho rabo preso com a Microsoft, nem com o Sony, nem com o Nintendo. Admiro certas coisas da Sony. Vou falar sobre a retrocompatibilidade porca que eles fizeram. Não como um cachista, mas como um gamer. Quando o One foi lançado, eu não concordei com as políticas que foram implementadas no One de não poder emprestar jogo. Eu meti o pau, falei pra comprar um Play 4. Eles viram a cagada que fizeram e refizeram a porra toda de novo. Então, eu não estou aqui pra defender marca nenhuma. E não sou youtuber. Eu falo errado. Eu posso falar alguma coisa errada ali e acolá. Posso falar o nome do videogame errado também. Estou cagando pra opinião das pessoas em relação a isso. Eu falo do jeito que eu falo mesmo. Eu não vou vir aqui fazer... Seguir script. Então, eu fico emocionado. Eu fico muito feliz de coração mesmo. Estar chegando nessa marca de 10 mil inscritos pra mim é muita coisa, cara. Eu tenho pouquíssimos amigos na live. Então, 10 mil, cara. Tipo, uma sala de cinema. 10 salas de cinema. Sei lá. Cara, eu agradeço muito o pessoal que me acompanha aí. Vocês aí. Que deixam sempre o comentário. Dão aquela curtida. Vocês, porra, sempre aí. Dando força. E... Cara, não tenho nem palavras. Hoje, dia 9 de dezembro. Chegar nessa marca pra mim é muito importante. E é sinal de que vocês estão gostando dos vídeos. Apesar dessa produção precária. Na maioria das vezes eu faço vídeos com o próprio Kinect. E não tenho tempo pra ficar editando. Botando efeito. Ou fazendo capinha. Então, é feito de coração mesmo, galera. Tanto os vídeos que eu falo das promoções e dou a minha opinião sobre os jogos. Como os vídeos de análise. Eu não consigo fazer muita coisa. Porque o meu tempo é mais voltado pra trabalho e pra fazer Gamerscore. Então, eu fico mais na live, fazendo ponto. Então, pra mim, não sobra muito tempo. O canal é um hobbyzinho de bobeira. Então, porra, 10 mil, cara. Eu me lembro da primeira vez que eu vibrei com 100 mil inscritos. E no dia que eu vibrei com mil inscritos. 10 mil, cara. Então, esse vídeo é pra comemorar. Pra celebrar. Pra agradecer. E pra relembrar daqui a algum tempo. Quando eu chegasse a 15 mil. Pô, eu fiz um vídeo que eu cheguei em 10 mil. Então, cara. Agradecer a todo mundo. A todos vocês aí do outro lado. Que se inscreveram. Galera que deixa mensagem. Galera que me segue na live. E, pô, obrigado, galera. Vocês são nota 10 aí. E o feedback que eu tenho no YouTube é absurdo. Não se compara ao feedback que eu tinha, por exemplo, no True Achievements. Num site porco. Não trata bem os usuários. Principalmente os usuários brasileiros. Então, qualquer um eles taxam lá como bugador. E não querem saber da história do cara. Não querem saber de nada. Então, pra mim, nunca fez diferença o True Achievements da vida. E a panelinha que se formou no True Achievements também é totalmente desprezível. E foi bom pra mim ter sido removido do True Achievements. Porque eu criei o canal. Então, se não fosse isso, eu não estaria aqui falando com vocês. Não estaria tantos seguidores. 10 mil seguidores no YouTube. Pra mim, não tem preço, cara. Essa quantidade de inscritos. Então, tamo junto aí, galera. Cara, não tem como expressar a felicidade. E continuar fazendo os vídeos aí pra vocês. E vou fazer a chamada pro DK Responde Episódio 7. Vou fazer outro vídeo com a chamada. Mas já fica de aviso aí pra comemorar os 10 mil inscritos. Eu vou fazer o DK Responde Episódio 7. Já vou fazer a chamadinha aqui. Vou fazer mais um vídeo sobre a chamada. Então, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal. Puderem divulgar o canal aí pra galera. É isso aí, galera. Muito obrigado mesmo. E até o próximo vídeo. 10 mil, cara. Valeu, rapaziada. Obrigado.